Não te sentia nada, de repente uma dor na barriga, pronto, foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem por que, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando, o meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, mundo maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta com o nosso programa, Visão Social, aqui pela TV Mundo Maior. E olha outra pessoa de Sergipe, agora é José, está de Barra dos Coqueiros. Boa noite, Espírito de Luz, disse ela. É muita luz ter aqui mesmo, todo mundo aqui bem iluminado. Eu assisto a seu programa na TV Mundo Maior, sou sua fã, já tive o prazer de te ver pessoalmente nas palestras do Bezerra de Mendes, que Deus te ilumine sempre. Oi, José, obrigado. E eu vou estar aí de novo, no Teatro Ateneu. Eu acho que agora, no começo de agosto, eu vou estar aí. Vá lá e se apresente. Eu lhe dou um beijo. Dinah, de Três Corações. Você era mãe de Dinah? De Minas Gerais. Primeiramente, quero agradecer pelas palavras, pelas palestras. Obrigado, Dinah, só a gente leisar. Passei por problemas absurdos por uso de drogas, que com a graça de Deus, não mais uso. Até fico sem entender como tive tanta coragem para usar a quantidade sem limite que eu usei. Parece que nem era eu. Hoje sou feliz, mas não compreendo ter passado por tanta coisa. Deus abençoe você e seu trabalho. Ô, Dinah, eram seus processos, né? As suas dores que você não conseguia superar. Muitas vezes, pela sua fragilidade emocional, algo se agigantava e você não conseguia. E aí, na fuga, você caiu na armadilha. Mas que bom que você está bem. E olha, aquele compromisso, você sabe disso, que não há cura, mas é aquele compromisso de cada dia. Não é verdade? Cada dia. Hoje não. Amanhã é um outro dia. E sempre assim, a cada dia. Você sabe, Dinah, eu sugiro até isto para os processos do dia a dia. Por exemplo, as pessoas que são ansiosas, tensas, eu sempre digo, olha, por dia, trabalhe a sua ansiedade hoje para que ela não aconteça. Aquela ansiedade de ficar olhando toda hora, se mandar um mensagem no WhatsApp e olha. Não, crie, crie um momento para aquilo. Se disciplinem. Nos falta disciplinar. Tá bom? Que bom. Feliz por você. Ave Maria. Olha, Gandhi dizia, toda vez que um ser humano cai, a humanidade cai toda com ele. Toda vez que um ser humano se ergue, a humanidade toda se ergue com ele. E você se ergueu, a humanidade se ergueu com você. Maria Aparecida da Silva mora na roça, perto de Sacramento, em Minas Gerais. Que legal, mora na roça. Vai dormir com as cigarras e acorda com a passarada. José Medrado, você não quer ser meu amigo, não. Eu te sigo há muitos anos e quero te conhecer. Sou da roça. Moro perto de Sacramento, terra de Eurípides e Marçanufo. Verdade. Olha, vai ser um prazer. Claro que eu quero. Você sabe, o meu pessoal aqui da produção, diz que mandou para você que você podia me seguir pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram. O meu Facebook é Medrado Cidade da Luz. Tem o Facebook da Cidade da Luz, mas tem o meu também, Medrado Cidade da Luz. E no Instagram é José Medrado. No Instagram é José Medrado. Poxa, é claro que eu quero, Cida! Ora, do jeito que você me pareceu tão carinhosa. Um beijo para você. Indira Pacheco é de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Fico intrigada porque não tenho lembranças da minha infância. Estou com 49 anos. Mas como se minha vida começasse a partir da idade adulta. Isso é normal ou pode ser um bloqueio espiritual? Espiritual não, Indira. Emocional. Psicológico. Eu hoje, antes do programa, estava aqui conversando com a primeira dama da empresa que grava, que é Sérgio Pereira e Sérgio Pereira. E eu estava dizendo a ela que eu lembro quando eu estava sendo alfabetizado da minha cartilha para poder aprender a contar um mais um e por aí vai. Eu estava lembrando disso. Então, busque, busque, busque desvendar porque é algo que está incomodando você. Então, alguma coisa gerou esse bloqueio. Não é espiritual. Não é espiritual. É um bloqueio aí psicológico. Tá bom? Marta Sueli é de Umburanas, Bahia. Umburanas? Eu não lembrava desse município aqui na Bahia. Umburanas. Tenho como desenvolver minha mediunidade? Nunca achei que funcionou a médium, mas eu gostaria de ser. Ô, Marta, olha, Allan Kardec disse que todos somos médiums. Então, mas essa mediunidade de tarefa, que assim a gente chama, tem que ter um... uma pontinha aí para a gente insuflar com exercício, fazer crescer. Então, se você, eu não sei sua idade, mas se ainda não se manifestou em você, pode ser que se manifeste que está aí. A sementia está aí. Agora, como fazer? Você tem que buscar desenvolver. Tem instituições que fazem trabalho de desenvolvimento, de exercício médium único. Não sei se um Umburanas tem algum centro espírita que faça isso. Tá bom? Com o tempo, Rafael? Dois minutos lá, dá para ser aqui. Samuel Flores, de Campos, no Rio de Janeiro. Você acha que a riqueza deixa as pessoas piores? Os votos de pobreza de São Francisco fizeram dele um ser melhor? Absolutamente, Samuel. Eu não acho que a riqueza faz com que a pessoa seja pior. A pessoa que é de índole ruim na riqueza ou na pobreza vai ser ruim. Eu penso o seguinte, a riqueza pode ter expressões de sedução mais perigosas. Mas, por outro lado, na pobreza pode não ter expressões de sedução, mas tem de revolta, que pode gerar também uma espécie de degradação de valores. Não, eu, honestamente, eu não acho. Essa é uma visão ainda muito antiga, arcaica, religiosa, não é? Por conta da que é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, é uma visão, é uma visão religiosa, mas que a gente sabe que efetivamente é o espírito que conduz a sua vida, como que se tem ou não. Tá bom? Nós vamos ao intervalo. Sai daí não, volta já, já. É rápido. Música 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 Música